Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre um assunto que é chato, que é repetitivo, mas que a gente gosta de abordar aqui no canal, e esses vídeos da manhã vão ser para isso, que é arbitragem. O Crack Neto, lá no passado, sempre falou da arbitragem do futebol brasileiro. E aí, quando a gente vai para a arbitragem do futebol carioca, a gente vai ficar muito mais preocupado. Ontem teve uma dividida entre o Alexander Barbosa e o zagueiro do Madureira, o atacante do Madureira, que claramente não foi nada, foi um choque, por o Alexander Barbosa ser um jogador mais forte, deu aquele empurrão no jogador do Madureira. E ali ele marcou falta para o Madureira e ainda marcou, deu um cartão amarelo para o zagueiro do Botafogo. E isso a gente tem que falar, temos que cobrar, temos que reclamar, porque a gente já vem sofrendo muito com isso há bastante tempo. Então, o Crack Neto é um cara que, pelo menos, representa o Botafogo nessa situação. A gente já falou sobre o jogo, a gente já falou sobre a torcida, e a gente sempre vai representar aqui o Botafogo, sempre vai colocar aqui os pontos do Botafoguense, tanto quem critica, tanto quem elogia, porque ninguém é Botafoguense mais do que ninguém. Então, eu não vou criticar quem bateu palma e também não vou criticar quem vaiu. Valeu, um beijo, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.